Eu sei que não, nossa história de amor eu sei Não acabou, eu sei que sem querer, magoei você Mas quem chorou foi eu, vão não esgotar o meu coração Eu não pude imaginar, nem que eu pudesse amar, alguém tenta assim Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei Te amo de verdade, minha caramidade é você O teu amor, ultrapassou o limite Briguei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo Minha alma, gente, é você Sei que sem querer, que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração tem o meu amor Não soube escutar Não soube escutar Não soube escutar Não soube escutar Não soube escutar